Música O Ministério de Obras Públicas se coordena com o Ministério da Educação e construa a escola financeira em Moutinho. O Ministro de Obras Públicas, Samuel Marshal, é que o Ministro de Obras Públicas se coordena com o Ministro da Educação e construa a escola financeira em Moutinho. O Ministro de Obras Públicas, Samuel Marshal, o Ministro de Obras Públicas, 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 E o Ministro de Obras Públicas, Samuel Marshal, e a escola financeira em Moutinho. A gente não conseguiu a escola, não conseguiu fazer isso. Eu comecei a escola, eu comecei a aula. Quando eu aprendi, eu aprendi uma escola, eu aprendi uma escola. Eu aprendi uma aula para a escola. Eu aprendi uma aula e aprendi uma aula para a escola. Eu não vou me dar, eu vou me dar, eu vou me dar, eu vou me dar.